Cândida está ameaçando revelar um segredo muito bem guardado sobre o passado de Irene. Para de prejudicar o Caio. Se não eu conto esse segredo pros seus filhos, já imaginou? O que eles vão pensar da mãe deles? Nunca. Você não vai falar nada, nenhuma palavra, porque eu vou te calar pra sempre. Hoje, Terra e Paixão. Tchau.